Hoje eu vou encher esse Mega Crocodilo de água E se vocês estão curiosos pra ver como vai ficar Clica no like em dois segundos, vamos lá? Um, dois, obrigado Vamos tirar o que tem dentro Vou pegar aqui um lacre Já coloquei aqui o Mega Crocodilo na mangueira E vamos encher, vamos lá? E... Começou galera! Olha aí O Mega Crocodilo crescendo Vamos ver até onde vai chegar Olha o tamanho que já tá galera Nossa, é bem resistente hein Vamos ver se vai passar o Mega Tubarão E olha o resultado final Do nosso Mega Crocodilo cheio de água Ficou bem satisfatório, olha isso Olha o tamanho da cabeça pro tamanho do corpo Ficou bem satisfatório Agora vamos pro enigma Quantos lacres tinha na mesa do Mega Crocodilo? Quem prestou atenção, comenta aí Ficou bem satisfatório E olha o tamanho da cabeça do corpo E olha o tamanho da cabeça do corpo